Enquanto avançava pela trilha, um grupo de caminhantes avistou uma estrutura bizarra, um amontoado intrincado de galhos e folhas. O pastor alemão, Rex, estacou, farejando o ar com um latido baixo de alerta, e um instante depois, todos ouviram o sussurro vindo do interior do ninho. Socorro! As risadas da caminhada silenciaram, substituídas por olhares de tensão e incerteza. A curiosidade inicial deu lugar à urgência. Rex circulava a estrutura, como se pressentisse algo sombrio. O que poderia estar escondido ali dentro? Logo, todos descobririam. Era uma manhã tranquila, quando os membros de um grupo de caminhantes se destacavam contra o céu pálido. Corey, Alex, Hannah e Mila respiravam o ar fresco, impregnado pelos tons suaves do amanhecer. Enquanto Rex, o pastor alemão, mantinha-se atento a cada um deles como um verdadeiro guardião. O entusiasmo pelo passeio mensal era palpável, e após a última checagem do equipamento, estavam prontos para a aventura. Por aqui, anunciou Mila com Rex ao seu lado, atento ao caminho que serpenteava pela vegetação seca. A decisão suscitou reações diversas entre os amigos, mas Rex seguiu Mila sem hesitar, demonstrando sua confiança inabalável. Com a luz dourada do sol iluminando a paisagem, o grupo avançava, e Rex parecia captar cada sutil mudança ao redor, acompanhando as conversas dos amigos e reagindo aos sons que emergiam da vegetação. Mila, na liderança, frequentemente olhava para ele, trocando sorrisos que refletiam a cumplicidade e o espírito aventureiro que compartilhava. A trilha, desdobrando-se em cenários únicos e cativantes, trazia surpresas a cada passo. Rex fazia pequenas pausas para investigar o ambiente, ocasionalmente esperando que os outros se aproximassem. Ele parecia compreender a escolha de Mila, guiando o grupo com uma postura firme e protetora, pronto para enfrentar qualquer desafio que surgisse no caminho. Olhem aquela vista! exclamou Mila com a voz carregada de empolgação, apontando para uma cordilheira distante, tingida pela luz dourada do sol. Rex, o pastor alemão, correu alguns passos à frente, parando ao lado de Mila como se também fosse tocado pela beleza da paisagem. Ao redor, pequenas aves e outros animais moviam-se discretamente pela vegetação rasteira, e Rex observava cada movimento com atenção, aumentando ainda mais o ar de encantamento que Mila trazia para a jornada. Enquanto continuavam a caminhada, o grupo relembrava histórias de outras aventuras. Alex, com um sorriso nostálgico, comentou Lembram da cachoeira que encontramos no verão passado? As risadas se espalharam, e Rex, com as orelhas erguidas e uma expressão curiosa, observava os amigos, parecendo acompanhar o clima de alegria. Como se tentasse entender a razão daquele riso espontâneo. A trilha era serena, envolta em uma tranquilidade quase mística, e o silêncio apenas reforçava a atmosfera de aventura. Eles faziam pausas frequentes para apreciar o cenário, e Rex se mantinha ao lado deles, como um companheiro silencioso, mas essencial. De repente, avistaram algo incomum ao longe, e Rex foi o primeiro a parar e observar, inclinando a cabeça e chamando a atenção de Corey. Vocês estão vendo aquilo? Perguntou Corey, apontando para uma estrutura intrigante na distância. Movidos pela curiosidade, decidiram desviar do caminho e se aproximar. Rex assumiu a liderança, farejando o caminho com atenção, intrigado pela presença inesperada. Conforme se aproximavam, o grupo percebeu cada detalhe impressionante da estrutura. Um emaranhado, intricado de galhos e materiais desconhecidos, que se erguia monumental diante deles. Rex deu alguns latidos curtos, como se pressentisse algo incomum, e começou a circular ao redor, atento a cada aspecto do ninho, enquanto permanecia perto de Mila, em uma postura de alerta. A construção suscitava inúmeras perguntas. Será uma instalação de arte? Ou algum tipo de abrigo? Ponderou Mila em voz alta. O grupo caminhava ao redor do ninho, em silêncio reverente, intrigado pela presença inesperada daquela obra no meio da vegetação. Teorias foram sugeridas. Talvez fosse algo abandonado por humanos, ou até um fenômeno natural peculiar. Mas nenhuma explicação parecia satisfatória. Mila se aproximou, a mão estendida para tocar a estrutura. Espere, Mila! Chamou Hannah, com um tom de preocupação. Não sabemos o que é ou se é seguro. Mila parou, hesitante, dividida entre a curiosidade e o alerta de Hannah. Um silêncio denso pairou sobre o grupo, carregado de perguntas não ditas e uma sensação crescente de mistério e cautela. O que poderia estar escondido ali? Poderia ser perigoso? Quando estavam prestes a se afastar e seguir com a caminhada, Mila parou de repente, inclinando a cabeça, como se captasse algo distante. Vocês ouviram isso? Sussurrou ela. Os outros ficaram imóveis, aguçando os ouvidos. Das profundezas do ninho, uma voz fraca e quase etérea emergiu sussurrando. Socorro! As palavras pairaram no ar, arrepiantes, paralisando o grupo em uma mistura de espanto e apreensão. Tem alguém lá dentro? Afirmou-me, os olhos arregalados com uma mescla de medo e determinação. Em silêncio, todos se esforçaram para ouvir novamente. Provavelmente é só o vento, sugeriu Alex, tentando racionalizar. Ou um animal, acrescentou Corey, mas sua voz parecia hesitante. Mesmo com as incertezas, a curiosidade começou a substituir a cautela. E então, a voz soou novamente, desta vez mais clara. Socorro! O pedido tão humano e inconfundível enviou um calafrio pelo grupo, e a preocupação rapidamente tomou o lugar da curiosidade inicial. Não podemos deixar alguém lá, insistiu Mila com uma urgência crescente em sua voz. O grupo trocou olhares, cada rosto refletindo uma mistura de medo e determinação. A leveza da caminhada transformou-se em um sentimento de responsabilidade, e com um aceno mútuo de concordância, eles se aproximaram do ninho, agora, movidos por um novo propósito. A hesitação inicial deu lugar a uma determinação coletiva de desvendar o mistério e, se necessário, realizar um resgate. O grupo começou a contornar o ninho, procurando uma abertura, mas cada tentativa de afastar galhos e folhas apenas revelava uma estrutura densa e impenetrável. À medida que seus esforços frustrados aumentavam a tensão, Rex mantinha-se próximo, dando leves latidos de encorajamento, como se dissesse para não desistirem. Enquanto buscavam uma solução, sussurros fracos ecoavam de dentro do ninho, chamando-os de maneira quase sobrenatural e instigando-os a acelerar. O ar ao redor vibrava com uma energia enigmática, intensificando a urgência e tornando o mistério ainda mais denso. Reunidos, começaram a discutir estratégias. — Podemos tentar desmontá-lo aos poucos — sugeriu Corey, embora soasse hesitante. — Mas e se machucar quem está lá dentro? — logrou Hannah, com uma preocupação evidente. Cada um refletia sobre os riscos de mexer na estrutura intricada do ninho, pesando as opções com cautela. Inspirada por uma experiência de resgate que havia vivido, Mila sentiu um novo ímpeto de determinação. Contudo, as opiniões divergiam. Alex questionava a estabilidade do ninho, e Corey considerava a possibilidade de chamar ajuda externa. A tensão entre eles começava a aumentar, e as dúvidas geravam um leve conflito. Nesse instante, Mila sentiu que era hora de assumir a liderança. — Não podemos hesitar agora — declarou com firmeza, encarando cada um deles com determinação. Após muita discussão, o grupo finalmente concordou em um plano cauteloso, porém decisivo. Começariam removendo cuidadosamente as camadas externas do ninho, evitando qualquer movimento brusco que pudesse causar danos. Cada um assumiu uma posição ao redor da estrutura, trocando olhares de determinação antes de iniciar o delicado processo. Rex, sempre atento, mudava de posição conforme eles avançavam, farejando os galhos soltos, quase como se supervisionasse o progresso. Trabalhando metodicamente, eles retiravam as camadas externas com cautela, conscientes dos riscos envolvidos. A complexidade do ninho revelava-se fascinante e desafiadora, com uma construção tão intricada que quase parecia obra de mãos humanas. De tempos em tempos, sussurros fracos ecoavam das profundezas, e Rex erguia as orelhas, atento, reforçando a urgência da tarefa. Conforme o trabalho progredia, perceberam que o núcleo do ninho permanecia inacessível. A resistência dos materiais testava a paciência do grupo, e a dificuldade de manter o cuidado necessário tornava o desafio ainda maior. Observando o progresso limitado, Corey propôs uma nova ideia. Talvez alguns de nós possam voltar e buscar ferramentas mais adequadas. Precisamos de algo mais eficaz para atravessar isso. Após breve reflexão, o grupo concordou com a sugestão, reconhecendo a necessidade de equipamento que facilitasse o resgate com segurança. Depois de um último momento de preparação, Corey e Alex partiram apressadamente pela trilha de volta, movidos pela urgência da missão. Hannah e Mila os observaram desaparecer pela vegetação, enquanto uma mistura de ansiedade e determinação recaía sobre elas. Voltando-se para o ninho, continuaram a vigiar a estrutura, comprometidas em manter o foco até que o grupo estivesse reunido novamente. Depois de algum tempo, Corey e Alex retornaram com novas ferramentas. Uma pequena serra e uma tesoura de poda, que esperavam ser mais eficazes. Com todos reunidos novamente, o grupo retomou a tarefa com um novo ânimo, pronto para enfrentar a barreira resistente. Alex desdobrou o canivete enquanto Corey manuseava a serra para cortar cuidadosamente a camada externa do ninho. A tarefa ainda parecia intimidadora, mas agora com ferramentas mais adequadas, cada corte parecia dar-lhes um pouco mais de acesso. No entanto, apesar da determinação coletiva, o progresso era quase nulo, e a resistência do ninho se mostrava uma barreira formidável, frustrando qualquer avanço significativo. Corey, frustrado com a aparente futilidade de seus esforços, parou e lançou um olhar atento ao ninho, sua expressão sombria. Talvez isso seja mais do que uma barreira física, murmurou ele com os olhos fixos na estrutura intricada. Pode haver algo mais profundo em jogo. Suas palavras pairaram no ar, carregadas de uma inquietação que se espalhou pelo grupo, fazendo-os questionar o que realmente estavam enfrentando. O tempo passava, e o progresso era quase inexistente. Uma sombra de desespero começou a se infiltrar, e a realidade ficava cada vez mais clara. Estavam despreparados para a imensidão desse desafio. Então, de repente, com um esforço final e uma combinação de força e persistência, o grupo conseguiu abrir uma pequena brecha na estrutura. O som de galho se partindo ecoou no ar, seguido por um silêncio tenso enquanto todos se aproximavam para ver o que haviam encontrado. Para sua surpresa, dentro do ninho, surgia um papagaio colorido, suas penas vibrantes destacando-se contra a escuridão do interior. O brilho das cores imediatamente captou a atenção de todos, inclusive de Rex, que, intrigado, aproximou-se com cautela, farejando curiosamente o novo resgatado. Para espanto geral, o papagaio, com sua voz clara e surpreendentemente humana, repetiu o pedido de socorro que haviam ouvido antes. O som era tão familiar e inesperado que o grupo ficou em silêncio por um momento, absorvendo o misto de alívio e incredulidade. Rex inclinou a cabeça, observando o pássaro com olhos atentos, como se tentasse entender o que tinha acabado de ocorrer. Percebeu, então, que o perigo que ele pressentia não vinha de algo ameaçador, mas de um pássaro perdido, que, com habilidade impressionante, aprendera a imitar a voz humana para chamar atenção. Com gentileza, Mila estendeu as mãos e segurou o papagaio, verificando se ele estava bem. Rex farejou ao redor, certificando-se de que o ambiente agora estava seguro. E o grupo trocou olhares, aliviados e sorrindo pela surpresa da situação. Com o pássaro acomodado, começaram a refazer o caminho de volta. Após algumas tentativas, conseguiram sinal de celular e entraram em contato com as autoridades de vida selvagem, que indicaram um abrigo local, onde poderiam deixar o papagaio para cuidados adicionais. Ao chegarem ao abrigo, Rex permaneceu próximo ao grupo, observando enquanto a equipe examinava o pássaro, atento a cada movimento. Parecia entender que o trabalho deles ainda não estava concluído e vigiava de perto, como se continuasse responsável pela segurança de todos. Quando a equipe do abrigo identificou o pássaro e conseguiu localizar seu dono, que logo chegou emocionado para reencontrar seu companheiro de penas, Rex observou a cena com curiosidade, quase como se aprovasse o final feliz daquela aventura. A história dos caminhantes que resgataram um papagaio perdido rapidamente atraiu a atenção de repórteres locais. Logo, o grupo se viu refletindo sobre a experiência ao lado de Rex, revivendo o momento inesperado e se sentindo ainda mais gratos pelo companheirismo do pastor alemão, que havia estado ao seu lado em cada passo. Ao final do dia, enquanto se afastavam do abrigo, o grupo conversava sobre o mistério que haviam vivido, já pensando nas futuras aventuras e descobertas que os aguardavam. Agora, imagine uma cadela com o coração marcado pela perda de seus filhotes, ouvindo um som distante. Algo inexplicável a leva até um galpão abandonado, onde ela encontra três pequenos filhotes de raposa, encolhidos e indefesos. Ela hesita, tomada pela dor do passado. Será que Bela vai conseguir superar seu trauma? Será que ela terá coragem de cuidar desses filhotes, mesmo com o medo de outra perda? Quer descobrir o que aconteceu e acompanhar as emoções dessa comovente história? Não perca o próximo vídeo no canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá! Legenda Adriana Zanotto